Demolição, corte de parede, agora vamos só derribar né, empurrar, fazer aqui ó, arriar a parede aqui. Aí, vamos lá, vamos lá pessoal, agora aqui ó, acabamento de demolição dessa parede, ainda tem muita parede para ser executada e derrubada né, essa é mais uma. Rapaz, que demolição. 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 Rapaz. 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 Olá pessoal, bom dia a todos. A residência já está praticamente toda demolida. Aí, aqui era o banheiro. Aqui depois faz a limpeza, marcação de sapato, faz a sapato fundação. E a fundação vai dar de engachamento ali, engachamento ali, junto com aquela ali, que já vem lá pra cá. Aí, de lá, olha lá, essa parte já está feita, a parte da fundação aqui, sapato e tal, aí falta essa parte de cá, é isso aí. Sapatos aí e tal.